Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as primeiras notícias do setor policial porque várias ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas e a gente já começa falando de agressão, de homens que brigaram, fugiram da polícia Alfredo Neto, conta essa história pra gente que aconteceu no bairro Vila Verde aqui em Três Lagoas Bom dia pra você Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham Era 13 horas e 35 minutos, Ana, quando a polícia militar foi chamada pra dar apoio ao SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para socorrer uma vítima de agressão física que estaria com corte na cabeça A polícia militar foi até o local, mas não encontrou nenhum dos envolvidos da briga Em conversa com o dono da residência onde teria acontecido a casa, o mesmo contou que os dois homens são usuários de entorpecentes Estariam na frente da casa conversando, na casa dele ali que são conhecidos E de repente os dois homens começaram a travar no soco Dessa briga no soco acabaram ali um deles pegando um pedaço de madeira e destruindo alguns golpes contra o outro Que foi acertado na cabeça Esse que foi lesionado na cabeça pegou uma faca e ambos saíram correndo um atrás do outro Pulando muros e invadindo residências, quintais das casas A polícia chegou a fazer buscas, mas não encontraram esse rapaz que estava lesionado Buscas nos postos de saúde, em postos de atendimentos locais ali foram feitos para tentar localizar esse homem Mas ele não foi encontrado Segundo informações repassadas para os policiais, o homem estaria com um grande sangramento na cabeça Se já teria trocado de roupa durante a tentativa de fuga Para evitar de ser preso, já que além dessa briga ele ainda estava com a torno da usuleira eletrônica Então provavelmente estava com medo de ser pego num descumprimento de medida cautelar E acabar voltando para o sistema prisional Então esse cidadão acabou fugindo do atendimento médico Para não ter que parar na delegacia por conta da ocorrência de lesão corporal mútua Após uma discussão com o colega Segundo informação dessa testemunha, a discussão teria começado por conta do uso de drogas Aonde os dois teriam se desentendido por conta de um entorpecente E eles se travaram na briga E essa briga ter terminado aí na fuga E na viagem perdida da polícia militar e também do Samuana Lamentável hein, Alfredo Neto Uma hora da tarde, o pessoal brigando por conta de droga Usando droga, ao invés de estar trabalhando, né? Procurando algo melhor para fazer Lamentável ainda dando trabalho para a polícia, né? Infelizmente a gente vê que a droga está presente na maioria dos casos de ocorrências registradas pela polícia Seja ela furto, lesão corporal, tentativa de homicídio, entre outros até violência doméstica Já que a maioria das agressões praticadas contra as mulheres A maioria dos agressores ou fez uso da droga lícita, que é o álcool Ou então da droga ilícita, que muitos acabam utilizando Não conta aí para a polícia que é usuário alguma coisa E acaba sendo levado por conta da violência doméstica Mas na verdade, todos aí a gente sabe que acaba fazendo parte da rotina da polícia Ter que deslocar das ocorrências tradicionais, deixar as rondas tradicionais Para poder atender esses casos que acabam aumentando e pesando a demanda para a polícia militar Já que muitos desses casos acabam sendo aquele peso morto Onde a polícia precisa deslocar viaturas Empenhar a guardição que fica cerca de uma hora no batalhão Ou então lá na DEPAC, registrando o boletim de ocorrência Para o cidadão sair primeiro que a guarnição da polícia militar E em seguida voltar a dar trabalho de novo nas vias públicas E pontos como Praça da Rodoviária, Paranapungá, Vila Nova Na Condor Garcia saída para Campo Grande Entre outros locais aí onde a demanda de usuários de entorpecente estão altos Acabam inflamando a situação por conta dos índices de tentativa de furtos Furtos, ameaça e também a paz da sociedade que acaba sendo perdida Por conta desses usuários que fazem a verdadeira algazarra Aonde eles acabam acampando, Ana Exatamente, Alfredo, lamentável esta situação Agora, Alfredo, a gente fala de um outro assunto Uma notícia triste, né? Um vendedor de algodão doce que era muito conhecido aqui em Três Lagos Infelizmente foi encontrado morto ontem aqui na cidade Isso, Ana, infelizmente o Luiz Carlos de Oliveira, de 49 anos Ele era bastante conhecido aqui em Três Lagos por conta do carisma dele Vendia algodão doce, ele tinha bastante amizade com a população, com a clientela Então ele era bem conhecido Ontem uma amiga da família, uma amiga dele, foi até o apartamento após sentir falta do Luiz Já que ele não respondia o WhatsApp e ela não conseguia comunicação com ele Ao chegar no apartamento dele, lá no residencial Pardal, no conjunto habitacional Novo Oeste Ela verificou pela porta de blindex que a bicicleta dele estava lá dentro Era período da tarde, ela sabendo que num momento desse ele estaria na rua vendendo algodão doce Ou estaria em outro local Achou estranho e com a ajuda de alguns vizinhos ela conseguiu arrombar a porta E entrar dentro do apartamento aonde ele foi encontrado em óbito, em cima da cama, no quarto Com alguns sinais ali de afogamento na própria saliva Ela chamou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Que foi ao local e pediu apoio da polícia militar E para um médico a morte aparentemente é natural Possivelmente ele teria passado mal no início da manhã de ontem Convulsionado e durante essa convulsão caído de costas da cama E assim ele acabou colocando a secreção para fora Babando, um popular dito E acabou se afogando na própria saliva É claro, o caso foi pedido O perito da polícia civil até o local O caso foi registrado como morte a esclarecer Um inquérito será aberto para investigar o caso Mas aparentemente tudo indica que a morte teria sido natural No corpo não teria nenhum sinal de violência Não havia sinal de arrombamento dentro da residência Ela estava fechada por dentro E agora a polícia investiga o caso Espera resultado dos laudos do IMOL Instituto de Medicina Odontológica Legal Para poder fazer o levantamento do que teria acontecido Mas a priori essas seriam as possíveis causas E em seguida, após o noticiamento da morte do Luiz A sociedade como um todo Acabou lamentando a morte dele Já que ele era uma pessoa bastante conhecida Ele era uma pessoa bastante querida Por aqueles que tanto eram clientes dele Gostavam de comprar algodão doce dele Ele que já também vendeu bastante picolé Como também aquelas pessoas Os colegas de bares Os colegas da família Os vizinhos acabaram consternando A morte do Luiz Popularmente conhecida como Tio do algodão doce Exatamente, Alfredo A gente deixa aqui nossos sentimentos Nossa solidariedade A toda a família e amigos Desse senhor Que era bastante conhecido na cidade Há muitos anos Vendia algodão doce Picolé A Margarete Lopes Inclusive dizendo aqui Que o neto dela sempre comprava O algodão doce dele E chegava na frente dele E ainda assoprava o seu apito Ele era muito querido Muito conhecido mesmo Aí na cidade Um trabalhador Ganhava vida honestamente Vendendo seu algodão doce No passado já vendeu picolé Enfim, a gente deixa Todo o nosso sentimento Para os familiares E provavelmente então Morte natural, né Alfredo Por consequência de algum problema De saúde mesmo, né? Isso Ana Uma das amigas da família Que estavam lá Que era mais próxima a ele Relatou aos policiais Que alguns meses Ele tinha feito uma cirurgia Que havia aparecido Um nódulo Um caroço Em uma parte do corpo Ele tinha medo Dessa cirurgia Mas mesmo assim Foi feito E estava em recuperação Mas mesmo assim Continuava trabalhando Segundo as informações Na noite De domingo Ele teria passado Na casa de conhecidos E não reclamado De nenhuma dor De nenhum sentimento ruim Ou de estar passando mal Mas o médico do Samuel Acredita ali Que teria sido Uma crise convulsiva Ele possa ter passado mal No início da manhã E durante essa crise convulsiva Sem o devido socorro Sem cair na posição adequada Para poder conseguir respirar A pessoa acaba se afogando Ali na própria saliva E infelizmente Ele não teve como Se salvar nessa crise convulsiva E acabou indo a óbito Infelizmente Depois dessa morte Vizinhos acabaram ali Quase iniciando uma briga Quase que foram Pra vias de fato Por conta de uma chave Quem iria ficar Com a chave do apartamento Até que a dona do apartamento Que estava alugado Para o Luiz Chegasse E tomasse conta E a polícia Colocasse ordem Porque a vizinhança Estava inflamada Ali na situação Infelizmente Uma falta de respeito Com os familiares Que estavam acompanhando O trabalho da polícia militar De preservar o local Até a chegada do perito Da polícia científica Que estava indo Ainda para o local E os familiares Que estavam ali Aguardando Acabaram tendo que Presenciar aquela cena E Se dar conta De como é a sociedade Em meio a uma Situação como essa Onde a falta de respeito Acabou É claro Elevando um pouco Os ânimos lá E por pouco A polícia precisou Ter que usar a força Para realizar a prisão A detenção De pessoas Por conta De desacato Desobediência E para tentar Colocar ordem Naquele momento trágico Mas Felizmente É claro Os policiais Conseguiram contornar Ali a situação E colocar ordem Para que os familiares A irmã do Luiz Que estava ali Acompanhando E uma conhecida dele Que teria achado O corpo Conseguisse acompanhar O trabalho da Perícia Com um pouco Mais de dignidade Já que É um momento Trágico É um momento Difícil E um momento Também que Causa um pouco De constrangimento Às familiares Porque vários Curiosos Acabam ali em volta Querendo fotografar Querendo fazer imagens De corpo Querendo expor Como se isso Trouxesse alguma vantagem Pessoal Ana Para que os familiares